BR-316, nós estamos na localidade Pinto e aqui é um local coincidíssimo quando se fala de acidente de trânsito. E nós estamos exatamente aqui para mostrar mais um. Um homem vinha pelotando essa máquina aqui, ele estava exatamente nesta moto, quando um carro ainda não identificado, mas sabe-se que era um carro pequeno, bateu neste veículo. O condutor, olha só onde ele caiu e já caiu sem vida. Segundo os populares, quando a gente chegou aqui, que a gente estava indo assumir o serviço, falaram que foi um carro pequeno, branco, tipo utilitário, que bateu e evadiu-se. Bateu na traseira da moto e evadiu-se. A placa não foi possível identificar? Negativo. Não foi possível identificar. Essa jovem estava se deslocando para o posto em Caxias, ao lado de mais dois colegas, pararam aqui para prestar socorro, principalmente ao trânsito. Porque o trânsito aqui está realmente complicado. Então está aí um homem que foi identificado como José, perdeu a vida aqui na localidade Pinto, entre as cidades de Timó e Caxias, no estado do Maranhão. E com absoluta exclusividade, em primeira mão, a nossa equipe chega para mostrar, registrar mais um acidente na BR-316. Este acidente, pastor, na lente, e estão na tela da poderosa TV Antena. Beijo! Tchau! O que é isso?